Oi, pessoinhas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou mostrar a vocês como eu planejo o meu mês com os meus conteúdos aqui pro YouTube e para o Instagram. Eu vou falar um pouquinho de como eu me organizo durante um mês, durante um dia que eu tiro para me organizar durante essa programação que eu faço, tanto aqui pro YouTube, tanto lá para o Instagram. Então, se você quer saber mais um pouquinho sobre como eu faço, fica aqui porque eu vou te ensinar, tá? Mas antes, se você gostou do tema do vídeo, se você já se interessou, já deixa muito like aí, tá? Compartilha com geral esse vídeo, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra ficar ligado nas próximas novidades que vem por aí e me siga no Instagram que tá passando aqui embaixo, tá? Bora deixar de enrolação logo no início do vídeo e vamos para o vídeo. Como eu disse, né? Eu vou falar do jeito que eu faço. Então, né? Vai ser de acordo com a minha realidade, mas se a sua for outra realidade, você pode adaptar sem nenhum problema, tá? A primeira coisa que eu faço é separar um caderno específico para isso, para eu planejar o que eu vou postar no YouTube e no Instagram. Eu tenho um caderno para as duas coisas, né? Tanto pro YouTube, tanto pra o Instagram. Então, eu divido esse caderno pra essas duas partes. Mas se você não tiver um caderno, não tem problema, né, gente? Você pode usar um bloco, né, de papel. Você pode usar só uma folha mesmo pra você planejar aquele mês. E aí, com o decorrer do mês, você pode pegar outros e tudo mais. Mas eu preferi ter um caderno, né, que fica muito mais fácil de manusear, fica mais fácil de organizar. Se você tiver mais de uma rede social para, né, planejar, para organizar, com um caderno dá pra fazer isso, sabe? Dependendo da quantidade de folhas, né? Mas aí você pode separar, né, uma folha pra uma rede social, outra folha pra outra rede social. E assim vai. Eu acho que deu pra entender, né? Bom, já tendo papel e caneta nas mãos, um caderno ou um bloco, você vai dividir esse caderno, esse bloco ou esse papel em duas partes para a rede social, né? Uma rede social. Você vai fazer isso. E aí, consequentemente, nas outras. Nessa divisão, a primeira, você vai colocar os dias, as datas que você vai postar um vídeo naquele mês. Então, nessa parte, vai ficar os dias que você vai escolher pra postar. Durante a semana, durante duas semanas, durante três semanas. Você que escolhe, sabe? Mas eu vou citar um exemplo mais pra frente e aí eu acho que vai dar pra entender. Nessa parte, é só isso mesmo. Você vai pegar, colocar um mês que você vai estar fazendo isso. E embaixo, você vai colocar a semana com as datas. Já a segunda parte vai ser a de ideias de vídeos que você vai pensar, que você vai ver e aí você vai anotar tudinho por título. Então, pra ficar bem explicadinho, eu vou dizer a vocês como é que eu deixo cada parte. Na primeira parte, que é a das datas, eu faço assim. Vamos dizer que na primeira linha, eu coloco o mês de janeiro. A gente tá no mês de janeiro. Então, eu vou botar mês de janeiro. Aí, eu pulo a linha e embaixo, eu coloco primeira semana. Que no caso, é a primeira semana de janeiro. E aí, entre parênteses, eu vou botar as datas que eu quero postar os vídeos. Vamos dizer que eu quero postar três vídeos nessa semana. Então, eu vou colocar dia 2, 3 e 4, sabe? E aí, em 2 e 3 e 4, vai sair um vídeo. Aí, já escrito na primeira semana, coloquei a data 2 do 1, 3 do 1 e 4 do 1. Aí, embaixo, eu coloco uma setinha e escrevo o primeiro vídeo que vai sair. O título do primeiro vídeo. Vamos dizer que vai ser esse daqui que vai sair, né? Como eu planejo o meu mês com os conteúdos. Então, vai tá lá. Primeiro vídeo, vai sair isso. E assim vai a sequência, sabe? Eu escolhi três, então eu vou botar três ideias ali. Pronto, é assim que eu faço a primeira parte. Sendo que a image tem a parte de gravar, né? Tem a parte do roteiro, tem a parte de editar. E aí, pra eu não ficar perdida, eu já fiz o primeiro vídeo, eu já fiz o terceiro. E aí, o que eu tô utilizando para me ajudar nisso é o site do Trello. É um aplicativo, é um site que faz com que nos ajude a organizar essa maneira, né? Esses processos de pensar na ideia, gravar, fazer o roteiro, não sei o quê, não sei o quê, sabe? E aí, nesse site, dá pra gente montar tudo direitinho nesse esquema. Pra gente saber em que processo a gente tá nos vídeos que a gente quer fazer. E aí, você pode usar o Trello não só pra isso, né? Mas, como eu tô falando de vídeo, vamos usar o Trello para nos beneficiar. Mas, se você ficou curioso em saber como é que se utiliza o Trello, não se preocupa. Porque eu vou fazer um vídeo, né? Explicando como foi que eu fiz, como eu montei, como eu me organizei com o Trello. Finalizando essa primeira parte, né? Que é a parte das datas de que vídeo eu vou fazer. Vamos pra segunda parte, que é a das ideias, né? Vai colocar as ideias ali naquele papel pra você fazer depois. No YouTube, eu divido ela em duas. Por quê? Porque nas quartas-feiras, eu solto um vídeo sobre cabelo ou maquiagem. E já nas sextas-feiras, eu posto sobre entretenimento. Mas aí, no entretenimento, tem vários ramos, né? Tem receita, tem jogo, tem vlog, tem brincadeira, tem trollagem. Então, assim, o entretenimento é vários ramos, sabe? Então, eu divido essas ideias pra cada lado. Pra não ficar tudo misturado, ficar uma bagunça. Mas, se você, só o seu canal ou o seu perfil no Instagram é só de uma coisa, sobre cabelo, maquiagem, sobre jogo, sobre estudo, não tem problema. Porque aí, você só coloca as ideias, né? Pra você. Se você falar de dois conteúdos ou mais, eu recomendo que você coloque separado. Sabe? Por parte. E nessa parte das ideias, eu só coloco o título. Somente o título pra eu lembrar depois o que eu queria falar naquela ideia. Sabe? Então, assim. Você, surgiu a ideia de você montar uma caixa de presente. E aí, você coloca como montar a caixa de presente. Como eu monto uma caixa de presente, sabe? Só pra você lembrar depois de fazer um roteiro. Pra ver como você vai pensar e tudo mais. Então, é só o título mesmo que você vai colocar. Nada mais. E aí, eu vou colocando um embaixo do outro, né? Numerando pra ficar mais fácil. Um, dois, três, quatro. Pra eu ver quantas ideias eu tenho. Porque aí, quando for acabando, eu já vou repondo, né? Eu já vou pensando em outras ideias, me inspirando. E é isso, minha gente. Mas, esse vídeo aqui só tá falando, né? No início do início, né? Antes de você gravar, você vai fazer isso. Mas, depois, vai chegar os outros processos, né? Pra que o seu vídeo chegue na internet. A edição, o roteiro, gravar o vídeo, né? Fazer a descrição, se for aqui pro YouTube. Legenda, se for lá pro Instagram. Então, assim, vai ser um processo que vai precisar de organização. E aí, eu trouxe aqui pra vocês, né? Uma forma de organização. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Já deixa muito like, tá? Se você gostou, se você assistiu até aqui. Se inscreva no meu canal. E ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos vídeos. E me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, tá? Um beijo. E até o próximo vídeo.